A terça-feira será de sol entre nuvens, não há previsão de chuva para Oswaldo Cruz, mínima de 24, máxima de 38 graus. Muita gente tem se perguntado nesta semana quando é que vai chover. De acordo com o Climatempo, a chuva deve chegar quinta-feira, hein pessoal? Na quinta estão previstos 15 milímetros de chuva, a probabilidade para chover é de 90%. Na sexta-feira, a probabilidade para chuva é de 90%, 10 milímetros previstos. No sábado, 80% de chance para chuva e 20 milímetros previstos. E aí, a festa acaba domingo sem chuva, é a previsão do Climatempo para esta semana. Muita gente esperando a quinta-feira para que a chuva finalmente venha, o tempo é muito seco.